Oi, pessoal! Boa tarde! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Caetano Veloso, Os Mais Doces Bárbaros. O Caetano nasceu na cidade de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, em 1942. Participou de vários festivais da música popular brasileira na década de 60. E, em 1968, junto com Gil, eles fundam a Tropicália, um movimento artístico que abrangeu as artes em geral. Em 1969, eles são presos pela ditadura militar e vão para um exílio em Londres, de onde eles retornam em 1972. Em 1976, para comemorar 10 anos da carreira individual deles, Caetano, Gil, Gal e Betânia se juntam e formam o grupo Doces Bárbaros e fazem uma turnê pelo Brasil inteiro. Essa música, Os Mais Doces Bárbaros, é a música de abertura do show. E ela foi gravada no álbum Ao Vivo, Os Mais Doces Bárbaros, em 1976. E Caetano grava depois também no álbum Circulador Vivo, em 1992. Vamos? Com amor no coração Preparamos a invasão Cheios de felicidade Entramos na cidade amada Peixe, espada, peixe, luz Doce, bárbaro Jesus Sabe bem quem é o otário Peixe no aquário nada Alto astral Alto astral, alto atrás das lindas canções Afoxas, as noves, aves, cordões Adentrando, atrás dos nossos portões Nossos planos são muito bons Com a espada de Ogur E a bênção de Olorú Com o raio de Ansan Rasgamos a manhã vermelha Tudo ainda é tal e qual E, no entanto, nada igual Nós cantamos de verdade E é sempre outra cidade velha Alto astral, alto atrás das lindas canções Afoxas, as noves, aves, cordões Adentrando, através dos nossos portões Nossos planos são muito bons Alto astral, alto atrás das lindas canções Afoxas, as noves, aves, cordões Afoxas, as noves, aves, cordões Adentrando, através dos nossos portões Nossos planos são muito bons Eu sou Cissa Censone E é uma alegria cantar aqui com vocês Evite sair de casa Mas se precisar sair, se proteja, ok? E aí